E aí pessoal, tudo bem? Prontos para mais uma aula de inglês? Hoje nós vamos ver um texto, assim, nu e cru. Um texto tirado de uma revista. Como é que vai ser isso, hein? Será que você vai conseguir entender tudo ou não? Olha, isso não é lá tão importante entender tudo. O importante é você entender o suficiente para conseguir responder as perguntas do vestibular. As questões do vestibular. Acompanhem comigo esse texto que eu selecionei. As questões do vestibular. 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 Uma leitura rápida. Essa, a primeira coisa, é esse o primeiro procedimento que você tem que fazer ao ter um texto na sua frente. Faça uma leitura corrida do texto. A partir daí, você começa a tirar algumas deduções. Você vai começar a observar o texto. Tá ok? Observar o quê? Vamos prestar atenção no que nós temos que observar. Observem estes passos. Eu, se fosse você, seguiria. Ajuda bastante para entender um texto. Primeiro passo. Oriente-se pelos cognatos. A plan for global security. Se você é capaz de reconhecer daí. Plan, global e talvez até mesmo security. São termos muito parecidos com os da língua portuguesa. Tem equivalência quase que imediata com a língua portuguesa. Plan, global security. E você já consegue ter um entendimento desse texto. Um entendimento dessa oração. Two factors made the attack of September 11th possible. Globalization and human nature. Factors é uma palavra também reconhecível. Attack, September 11th, possible, globalization e human nature. Todos esses termos são semelhantes. São cognatos. Factors, por exemplo. Fatores muito semelhantes com o que é na língua portuguesa. Plan, é plano, também muito semelhante. Então, os termos cognatos podem nos ajudar no entendimento. Viu só? Então, os termos cognatos são aqueles semelhantes com o português. Esses já dá para você começar a entender. E o que é mais? Vamos ver o segundo passo. Memorize as palavras mais frequentes. As long as we live in an open, accessible, interconnected world, and as long as there are evil men and women, we will face the specter of international terrorism. As long as, enquanto, na medida que, isso é um clichê, isso é uma expressão idiomática muito utilizada em inglês. Portanto, deve ser memorizada. We live. We é um pronome. Você já memorizou. Nós. Live, um verbo muito utilizado. Viver, morar. Open, abril, aberto. World. There are. É uma construção também bem familiar. O existir, haver. Men and women. O plural. Homens e mulheres. E we will. Também usando will para fazer o futuro. Então, as palavras mais frequentes, que aparecem o tempo todo nos textos, devem ser também memorizadas. Mas isso, com uma leitura dos textos, aí das apostilas, com os textos que vocês veem nos manuais de inglês, nos livros de inglês, você consegue a memorização de algumas palavras importantes. Vamos ver agora um terceiro passo. Oriente-se pelas construções mais familiares. Even if Al-Qaeda is destroyed, even if other terrorist groups are disrupted, even if some of their state sponsors are punished, we will live with the knowledge that it can happen again and again. Então, is destroyed, for destruído, are disrupted, forem desmantelados, are punished, forem punidos. São construções na passiva e são construções possíveis de se identificar durante a leitura do texto. We will é uma construção do futuro. Will vai levar o restante da frase para o futuro. That it can happen. Can é um verbo conhecido, né? Poder. E happen merece memorização, acontecer. Então, mais um critério para vocês. São, então, os cognatos, as palavras mais frequentes e as construções mais familiares. O que mais pode te ajudar? Observe isso. Oriente-se pela familiaridade do assunto. Ou seja, Attack of September 11th, Globalization, Al-Qaeda, Technological Revolution, Information Superhighway. Todos esses termos são familiares. Eles falam de assuntos que nós conhecemos. Globalização, Al-Qaeda e assim por diante. Bom, você já consegue, a partir daí, produzir algum tipo de dedução, algum tipo de conclusão. Fala, bom, eu acho que esse texto deve estar falando sobre esse assunto. Então, você já consegue também deduzir algum significado que está ali no seu texto. Mais alguma coisa? Sim. Preste atenção nisso. Arrisque algumas conclusões e omissões. Então, que conclusões seriam essas? Observem a frase. As we have painfully discovered, one explosion, strategically placed, can cause massive harm. Se você conseguir identificar a partir daí, we discovered. Então, nós descobrimos. Explosion, explosão. Cause, lá na frente. Causar. Massive, maciço, grande. O que seria harm? We discover, descobrimos, explosão, causar o quê? O que poderia ser maciço? Uma destruição, um dano. E você passou por cima de vários outros termos, como por exemplo, painfully, strategically, ou até mesmo can. Isso também é possível. Ou seja, você pode também omitir algumas palavras durante a sua leitura e você pode tirar conclusões de outras de acordo com o contexto. Você já conhece um pouquinho do texto, você pode tirar algumas conclusões. É claro que nós temos que tomar cuidado para não tirar conclusões erradas. Isso é óbvio. Mas, eu acho que com um pouco de insistência, um pouco de prática, nós conseguimos chegar nesse objetivo. Vamos observar o texto mais uma vez. Acompanhe agora mais uma leitura, só que com tudo isso que eu, com todas essas dicas que eu dei para vocês. A plan for global security. Two factors made the attack of September 11th possible. Globalization and human nature. Neither is likely to change much. As long as we live in an open, accessible, interconnected world, and as long as there are evil men and women, we will face the specter of international terrorism. Even if Al-Qaeda is destroyed, even if other terrorist groups are disrupted, even if some of their state sponsors are punished, we will live with the knowledge that it can happen again and again. Free trade, the technological revolution, the information superhighway, all these wondrous aspects of the open world economy, make it easier than ever before to penetrate and disrupt it. As we have thankfully discovered, one explosion, strategically placed, can cause massive harm. Garanto que nessa segunda leitura, você já conseguiu entender, já conseguiu compreender o texto melhor. Bora, mais uma fase então. O que acontece quando você tem uma alternativa, por exemplo, de um vestibular para escolher? Você tem que comparar aquela alternativa com o texto. Descobrir ali no texto aonde eu acho a minha informação. Deixa eu tentar mostrar para vocês um caminho mais ou menos fácil para que isso aconteça. Olha lá. Faça comparações, ou seja, compare a sua alternativa com o texto. Por exemplo, a globalização e a natureza humana são fatores que explicam o ataque de 11 de setembro. Aonde isso é dito no texto? Ou aonde esse assunto está no texto? O mais próximo é essa oração. Só que ali no meu texto eu tenho a palavra possible, ou seja, possibilitar, tornar possível. E, na minha alternativa em português, ou seja, na minha oração em português, eu tenho explicam o que é um pouco diferente. Então, essa alternativa não seria uma boa alternativa para você dizer que ela é verdadeira. então uma coisa é você dizer que esses fatores explicam ou explicaram ou explicavam ou você dizer que esses fatores possibilitaram ou possibilitam. Então, na sua alternativa ali você tinha explicam, está no presente e no texto tornaram possível. É verdade você dizer que os fatores explicam um atentado. Isso é verdade, é uma verdade que é do nosso conhecimento comum, do nosso conhecimento que partilhamos. Mas no texto não é isso que está sendo dito. No texto está sendo dito que esses fatores possibilitaram. Então, tomem cuidado com essa interferência que às vezes pode ser benéfica, mas às vezes não. Ou seja, o nosso conhecimento sobre o assunto você pode, a partir dali, ter um entendimento que não é o correto, não é o que está exatamente explícito ali no texto. Então, cuidado com isso também, tá bom? Vamos ver mais uma alternativa? O espectro do terrorismo internacional continuará enquanto vivermos num mundo interconectado. Onde isso está no texto? Nesta parte. As long as we live in an open, accessible, interconnected world and as long as there are evil men and women, we will face the spectre of international terrorism. Então, você tem spectre é o espectro. Então, ele continuará enquanto vivermos num mundo interconectado. E na minha alternativa, eu tenho as long as we live in an open, accessible, interconnected world. Comparando esses fragmentos, você pode chegar a uma conclusão. Já chegou? Sim. É uma alternativa melhor do que do exercício que nós vimos anteriormente. É uma alternativa mais verdadeira. Ela encontra mais base ali fundamentada no texto para você dizer, bom, essa alternativa é verdadeira. Então, no meio de outras, talvez essa pudesse ser correta. Vamos ver mais um exemplo? O livre comércio e a revolução tecnológica e a supervia de informações facilitaram este rompimento no mundo. No texto, nós vamos encontrar free trade, the technological revolution, the information, superhighway, all these wondrous aspects of the open world economy make it easier than ever before to penetrate and disrupt it. Então, o livre comércio, onde eu acho isso, free trade, revolução tecnológica, technological revolution, supervia de informações, informações, superhighway, facilitaram. Existe alguma coisa parecida aí com facilitar? Sim, make it easier. Então, você tem algo que sustenta o seu pensamento. Portanto, também faz sentido, de acordo com o texto, dizer que essa alternativa está ok. No meio de outras alternativas que não fossem tão corretas quanto essa, essa poderia ser considerada também uma alternativa correta, que pudesse responder uma questão de vestibular. Tá ok? Vocês perceberam, então, que para eu conseguir resolver esse problema das alternativas corretas ou incorretas de acordo com o texto, eu tenho que ler e depois ir comparando cada uma dessas alternativas com o meu texto. E cuidado, às vezes o nosso entendimento geral sobre um assunto pode interferir no entendimento ali daquele momento no texto, que não necessariamente precisa ser o mesmo. Às vezes você tem uma ideia sobre um assunto e o que está sendo dito no texto é contrário àquilo que é a sua ideia. Prestem atenção nessas palavras que vão dar as dicas para vocês. Tá ok? Bom, gente, depois vamos ver mais leitura ainda. Por enquanto é só. See you. Bye.